Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Espero encontrá-los todos bem. Hoje é sábado, hoje é dia de pizza. Então, teremos pizza hoje. Só que não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer é o meu convidado. O nome dele é Judimar. Olá. Olá a todos, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a verdadeira pizza italiana. Uma pizza que pode ser feita em fornos elétrico, a gás ou a linha. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Bom, os ingredientes agora são os seguintes. 60 gramas de fermento biológico. 1 quarto de xícara de óleo. 3 colheres de sopa de açúcar. 1 ovo com gema e clara. 1 colher de sobremesa de sal. Isso aqui é uma mistura de leite com água. Você pode se utilizar de qualquer tipo de leite. Desnatado, semidesnatado ou integral. Você vai colocar 200 gramas, 200 ml, perdão, de leite e o restante de água. E vai aquecer isso aqui. Vai aquecer esse leite por um minuto e meio no micro-ondas ou numa panela, se você tiver uma leiteira. Ok? 1 quilo de farinha de trigo especial. Fazendo a massa. Existe uma ordem que nós devemos seguir para fazer a massa. Ok? O primeiro ingrediente a ser colocado é o fermento biológico. Você vai colocar o fermento biológico. Aí, o segundo a ser colocado é o açúcar, em cima do fermento biológico. Por quê? Porque existe uma reação do açúcar em relação ao fermento. Eles formam uma reação química. Ok? E essa reação é extremamente essencial para a confecção da massa. Daqui a pouco vocês vão ver a reação do açúcar com o fermento. Desmancha sozinho. Vira em caldo, grosso. Tá? Antes de se colocar o restante dos ingredientes. Então, agora o meu leite já está morno. Eu vou colocar na mistura. Vou misturar o leite com o fermento integrado ao açúcar. Pronto. 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 Agora, vamos colocar o ovo. Em seguida, um quarto de xícara de óleo. E vamos misturar todos eles. Agora, eu vou precisar. Vamos misturar. Vamos misturar. Agora, eu vou precisar. Já que estão todos misturados, eu vou precisar aerar esses ingredientes. Você está vendo? Conforme eu estou batendo os ingredientes, ele vai espumando. Isso chama-se oxigenação da nossa base da massa. Ela está sendo oxigenada, ok? Para que nós possamos agora colocar um último ingrediente, que é o ingrediente que só pode ser colocado quando o preparo estiver nesse estágio. Por quê? Porque esse ingrediente é o sal. E o sal, se você colocar o sal antes, você corta o efeito do fermento. O sal só pode ser colocado depois que o fermento estiver todo dissolvido nessa mistura de ingredientes daqui que eu fiz, ok? Então agora, vai o nosso amigo sal aqui, ó. Uma colher de sobremesa de sal. Mistura. A partir de agora, o sal, então, foi incorporado aos ingredientes. Ótimo. Agora, por último, um quilo de farinha. Tá? De boa qualidade, sempre. Você coloca a farinha, aos poucos. Eu não coloquei toda a farinha ainda. Ainda não estou utilizando as mãos, porque eu vou misturar essa farinha aos ingredientes aqui, ó. Vai vendo. Vocês estão vendo que é super rápido e prático para fazer isso aqui. Tá? Super fácil de se fazer. Prático. A sua família vai adorar. Isso aqui é diversão garantida. Uma pizza ao sábado. Nossa, quem não gosta? Aqui em São Paulo, nós adoramos. Nós paulistanos, os paulistas. Aliás, o Brasil todo, né? Gosta muito de pizza. Pizza é um negócio muito bom. Agora, eu vou colocar o restante da farinha. Ok? Vou colocando a farinha. Para misturar com essa massa. Muito bem. Agora, chegou aquele momento que você vai ter uma relação com a massa. que é o massageamento da massa. Você vai sentir, quando você estiver fazendo isso, que a massa está super macia. Porque você oxigenou a massa antes de fazer isso. Então, ela fica super macia. Fácil de manusear. E uma vez oxigenada, ela vai permitir que o fermento haja na sua maior alta performance. A massa já está pronta para passar pelo processo de crescimento. Tá ok? Ela fica assim dentro da vasilha. E nós vamos deixar fechada essa massa. Você pode usar esse recipiente que eu tenho com tampa, como eu já disse. Ou então, uma bacia. E você vai colocar o pano em volta. E deixar crescer por 50 minutos. 50 minutos é o tempo de crescimento da massa. De 50 minutos a 1 hora. Eu deixo sempre 50 minutos. Tá bom? Voltamos com a massa. Já deve ter crescido. Vamos ver se cresceu. Olha. Olha só no que se transformou aquela bolinha. Tá vendo? Ah, cresceu mesmo. Agora, qual o próximo passo? O próximo passo é... Essa massa vai dar 6 discos de pizza. Tá? Então, você vai pegar aqui... Eu já sei de cor, né? Porque eu faço sempre. Então, eu já sei quanto vai de massa para eu poder fazer os discos. Então, eu vou aqui fazer já um disco. Tá? Fazer uma bolinha, quer dizer. E cada bolinha dessa aqui vai virar um disco delicioso. Ah, não podemos esquecer de colocar um pouco de farinha aqui numa forma ao lado. Porque nessa forma aqui, eu vou distribuir os discos de pizza. Tá certo? Tá certo? Então, vamos lá. Faz uma bolinha assim, ó. Tá vendo? E... Uma maravilha. Outra bolinha dessa aqui, ó. Pronto. Olha só, gente. É fácil de fazer. Tá? Então, no total, vão dar 6 bolinhas. Tá bom? Bom, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como se abre o disco de pizza. Deixa descansar mais ou menos 30 minutos essas bolinhas. Elas vão crescer também. Vão ficar bem airadas para que nós possamos abrir o disco com toda a facilidade. Até daqui a pouco. Bem, agora nós vamos... Eu vou ensinar vocês a fazer o molho da pizza, ok? O meu molho é natural. Agora, se você preferir, você pode comprar bons molhos nos supermercados. Eu uso natural porque fica muito mais saboroso. Tá? O que eu faço? Para 6 discos de pizza, eu me utilizo de 4 tomates. Ok? Preferencialmente tomate italiano. Tá? Então, eu uso... O tomate. Alho e cebola. Hoje, eu estou utilizando o tempero da Lori Barbato, que é minha esposa. E ela produz esse tempero aqui. E ela já colocou, inclusive, um link que vocês podem acessar para aprender como fazer esse tempero. É um tempero à base de alho, sal e cebola. Tá certo? Eu vou colocar... Duas colheres cheias desse tempero. É esse tipo de colher aqui. Vou colocar... Orégano. Um pouquinho de orégano. A gosto, tá? Se você não gostar do orégano, não precisa colocar orégano. Mas, aqui em casa, todo mundo gosta. Vou colocar... Um fio generoso de azeite. Mas, você pode utilizar óleo, se quiser. Não tem problema nenhum. Ou o azeite de sua preferência. Coloco um pouquinho de água para poder bater o meu molho. Tá? E, aqui em casa, todo mundo gosta de manjericão. Por isso, eu coloco umas folhas de manjericão. Um pouquinho só. Para dar um sabor sutil no molho. Tá? E eu completo também... Com um pouco de sal. Lembrando que... Como eu estou utilizando o tempero da Lore Barbato, já contém sal. Então, eu coloco um pouquinho só. Que seria, na realidade, uma correção de sal. Ok? Então, vamos bater o molho agora. E vocês vão ver... Como fica bom. Pronto. Aqui está o molho. É simples de fazer. E ele vai cru na pizza. Esse molho, ele vai assar no momento em que a pizza estiver sendo assada. Ok? Ele vai cozinhar junto com a pizza. É isso aí, meus amigos. Até daqui a pouco. Nossa bolinha. Olha isso, gente. Olha que espetáculo. Isso é um absurdo, não é? É isso aí. Cada bola dessa aqui vai dar um disco de pizza. Ok? Então, eu vou abrir agora o disco de pizza. Eu vou abrir agora. Meus, actually.